O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Bem, indo aqui para o unboxing da Hiena, né? Mais uma vez, se você puder seguir a PopCloud, ajuda muito aí eles, né? Que estão postando esses vídeos para que podermos ver também. É, meu português falhou, foda-se. Ó! Cara, eu sempre admiro a falta de coragem, né? Coragem os caras têm. A falta de cuidado, né? Que os caras têm de meter o chilete, né? Se rasgar uma folha, foda-se. Tem um álbum de 3 músicas... Tá lá, né? Bem bonitinho, né? Contra a capa... Uma palheta da Hiena... Ó! Um... Fotocar de holograma... Um back muito polêmico, né? Da Hiena. Muito polêmico. E que eu reforço aqui, né? Pessoal, tomamos bloco assim como a própria Hiena tomou bloco. Se você quiser conferir o vídeo original, fica aí até uma forma de você conferir o vídeo original. Assina o nosso apoia-se lá. Todos os vídeos que são bloqueados no nosso canal, por direitos autorais, a gente manda os vídeos para a plataforma. Basta assinar o nosso apoia-se, tá? Nós não iremos reupar o vídeo da Hiena. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Nossa, que... Nossa, eu sou muito apaixonado por esta solista, cara. Nossa, a Hiena tem tudo para se tornar minha solista predileta. São três fotocards em três. E ela ficou linda de cabelo rosa, né? E temos adesivos. Sticker. Muitos adesivos, né? E aqui um pôster. Falda de pôster, né? Que é o pôster dobrado. Ele que é bem grande para um falda de pôster. Posterzão, né? E ele é bem... O papel parece ser bem grosso, né? Brilhoso. O que fica ainda mais marcado, né? Na dobra. Mas tudo bem, né? Ele já tem a intenção de ir dobrado. Você pode conferir o photobook. Parece bem colorido, bem bonito, né? Ó. Ih. Ih. Que gracinha, né? As coisas da Hiena sempre vem muito fotocard. O terror tá maluco. Antes muito... Tipo assim, tu prefere ter um de cinco ou nove de noventa? Eu prefiro ter nove de noventa do que um de cinco. Pô. Foda-se que depois vai ser mais difícil ter tudo. Caralho, é muito frustrante tu abrir um álbum e ter, tipo assim... Dois fotocards. Caralho, é muito frustrante, mano. Vou tá maluco. Não, essa briga aqui você já perdeu. Eu lá... Sim, isso aqui é uma discussão. E você já perdeu, beleza? Não importa o que você chama de opinião. Tranquilo? Que bonitinho, né? Aqui as imagens do Olívio Rodrigo não estão censuradas. Eu me pergunto muito... É... Caralhão. A mídia só ali no meio. Que caralho. Nunca vi um CD assim. Nunca vi um CD assim. Que doideira. Eu me pergunto como que vai ser essa questão do direito autoral pra circulação de álbum, mano. Tipo, se eles vão ter que tirar, reimprimir... Caralho, sei lá como que vai ser isso aí, hein? Os mini CDs da Coca. É, só que é um mini que você consegue tocar no toca disco normal, né? Cara, esse álbum é lindo, hein? Lindo, lindo de bonito. Queria dar uma olhada na lombada. Mas eu acho que eu iria na hate. Eu acho que eu iria na hate tranquilo, hein? Mano, olha esse cara... Porra... Caralho. A lombada parece bonita, né? Vocês repararam, ó? Dá pra ver um pouquinho aqui, né? Parece simples, bonita, né? Hiena aqui. Embaixo. Ali em cima tem a parada da empresa. Caralho. Estava dizendo num grupo que o fotocard que a foto do Olívio aparece e vai ser muito raro. Cara, vai, né? Lá pro reto. Vai pra caralho. Ó, o holograma bem parecido com aquele, né? Aqui uma palheta. Parece uma palheta mesmo, né? Uma palheta usável. Não parece? Legal. Lindo o fotocard. Lindo. Hate Rodrigo. Oh my god, me dá... Nossa, é muito bonito o fotocard. Meu Deus do céu. Oh, que alastro. Que tristeza não poder ter nunca. Oh my god. Forte, forte, forte. Adesivos, né? Adesivos. Adesivos que sempre complementam. Sempre não podem faltar. Mas que ninguém liga. Porque são adesivos e você não vai estragar sua coleção. Rolando o adesivo na capa do álbum em nenhum lugar, né? Você vai guardar. Porque você sonha que aquilo se torne milionário. Você vendo um dia, né? Isso é assim. Mercenarinho, tá? Você acha que não tô te enxergando aí, seu mercenarinho? Olha, fotobook, hein? Fotobook. Cabelo rosa é peruca? Não. É que ela tirou, pintou. Ó, nossa, eu acho que eu iria nessa, hein? Se fosse um ou outro, eu iria nessa, hein? Ela tá com mais ódio nessa, né? Ela tá poucas. Pegaria a nossa cabeça, arrastaria no asfalto? Muito forte. Aqui o CD, né? Grafite. Legal. Ele pegando ali na cauragem, né? Já que ele tá de luva. Legal. Pior que... Pior que eu não sei, mano. Talvez eu fosse na primeira versão. Pensando melhor, eu iria na primeira versão. Discord de mim mesmo. Discord de mim mesmo. Iria na primeira versão. Iria na primeira, na primeira. Iria na primeira. Qual o nome da primeira? Like. É a like versão e a hate version, né? Bonito, bonito. Bonitos álbuns. Todos os álbuns da Iena são muito bonitos, hein? Já lanço essa aspa aqui. São bem bonitos, mano. Pouco ineciso? Ah, faz parte, né? Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.